Eu fico na bruxa, fico injuriado Um bando de safado, conspirão atrasado Só tá do meu lado pra tentar me derrubar Mas Deus tá do meu lado, não adianta conspirar Eu fico na bruxa, fico injuriado Um bando de safado, conspirão atrasado Só tá do meu lado pra tentar me derrubar Mas Deus tá do meu lado, não adianta conspirar Se vier, toma, pode vir, toma Se vier, toma, 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 toma Se vier, toma, pode vir, toma Agora toma de ladinho, viu? Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Se vier de frente é barril Eu disse, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, vai Sul e Gabá Alô meu brother, é do Bahia Obrigado meu Deus Posição minha de do Bahia E Deus abençoe você onde que estiver Eu disse, eu fico na bruxa, fico injuriado Um bando de safado, conspirão atrasalado Só tá do meu lado pra tentar me derrubar Mas Deus tá do meu lado, não adianta conspirar Eu fico na bruxa, fico injuriado Um bando de safado, conspirão atrasalado Só tá do meu lado pra tentar me derrubar Mas Deus tá do meu lado, não adianta conspirar Oh se vier, toma, pode vir, toma Se vier, toma, 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 toma Se vier, toma, pode vir, toma Alô irmãozinho Eu disse, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho A violeira descarada Eu disse, toma de ladinho, toma de ladinho, toma de ladinho, toma de ladinho Eu sou o Ia Pacheco, a voz do povo, parceiro Humildade, respeito, sem preconceito E sem simpatia, tá ligado? Da aventura! Da aventura!